salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal estamos aqui hoje no brazuka city cidade rp do paulinho louco rapaziada estamos aqui hoje na verdade estou indo em uma localização que o parceiro meu mandou pra mim vou lá ver qual que vai ser nem sei o que está acontecendo lá cara morrendo gente lá eu chego lá do nada o papo acelera rapaz mete mágica vermelho ali porque tá vermelho no mapa aí rapaz lá eu posso entrar nesse troço vermelho do mapa aqui pode a gente tá tudo na rua aqui cara tá de que tá de que eu tô de carro prato mas que que tá acontecendo aí até aqui na rua aqui ó pode vir até aqui na rua tá todo mundo aqui ninguém vai tirar então não todo mundo legal contra a ordem entendeu a gente a gente tá indo a ordem é o chefe do ilegal de tudão tá ligado eles estão lá embaixo lá ó vai lá pega apetezinha é só de pt que pode usar essa a gente conheceu não sei que não tem nem 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 tem pt não escuta não estiver falando alguma coisa nem tem um pistola 43 x5 lá ó cara eu nem tenho pistola cê tá acredita tá me ouvindo aí polícia isso eu tô sem pt aqui também mano para te arrumar uma laser ué por que que tu tá cadê skin do gordão tô sem pt eu tirei porque tava muito visado a tá é cara apertei botar errado tá muito visado tá ligado a qualquer coisa vai lá na favela a gente só vai tentar matar esse cara aqui você vai ser fácil 40 e pouco contra é mas a gente só pode pt e eles estão com g3 tudo alinhado matando todo mundo tá aí fora e não é calma aí rapidão só olha o e-mail aqui tá me chamando vai lá um instante carro aqui será que pode furtar o polícia para tirando polícia polícia tá revolucionando cheiro aí voltei voltei vamos lá perto lá pode chegar ali só vai lá no meio lá lá polícia revidão tiro lá ó ó deixa eu falar para você aqui esses carros aí não pode furtar carro pode cara pode pode roubar tudo aí para seguir os seus planos quais são seus planos todo mundo morreu vai correndo aqui só o formigo aqui não dos meus já o polícia tá atrapalhando tudo a formiga tá ali ó vamos para eles é o zé rouba esses carros tudo aí zé por roubar um pouco que eu não tenho nem o que pique rapaziada não é fuzil cara é só pt mas os carros agora a entrada mano é nada abrir espaço ali gente morre eu vou me arriscar eu vou pular eu vou pular junto eu morro já vai morrer já vamos 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 aqui se eu pular aqui eu caio que é muito alto que tira não morre não morre não morre não eu vou ter um cu viado tá querendo que eu morro cara você vai com vida cheia você vai com vida cheia ou nada metade aqui vocês não tem vocês não tem um caveirão daquele lá na p1 ainda não para nós usar até não pega um carro vamos de carro as bolsas de rx cantando né vamos passar de carro lá mas não pode descer de carro porque que ele está tirando ele vai explodir porque não desce devagarinho esconde no carro lá o thc tá morto mesmo cara morreu morreu foi o primeiro a morrer era eu vou descendo ele tava ali de bindado não é ele tava bindado daí estouraram o carro ele morreu doideiro os cara vai morrer a tudo desse aí um já foi de ele já ó e vai voltar eu tenho certeza cara pra mim os carros tá tudo bugando mano eu vou lá no hospital para tratar eu libera teu carro aí pra mim que eu vou entrar com teu carro vamos lá eu quero entrar com o carro por mim a gente vai lá calma 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 vai na tora vai lá vai lá esse cara é muito louco eu vou usar esse carro de cobre mano não tem c1 no carro foda-se meu deus aí agora como que eu tiro meu carro de lá eu matei um cara aqui otário não é um gênio caralho o cara simplesmente eu tô tomando tiro na bunda eu tive uma ideia tive uma ideia rapaziada me escuta tive uma ideia agora 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 é a hora de pular mano porque eles estão focados em matar o cara eu tive uma ideia e mexer e mexer dá bom e mexer vou fazer tipo uma filhinha de cobre com o carro é isso mete esses carros que estão aí embaixo é não vai entrar no fogo é e cuidar né é o jeito pera aí vou fazer a boa é não esse aqui ó é o 2 é o 2 ó ó meu carro eu é isso daí é isso daí ó ué é apelão demais véi certo agora não pode mais voltar não só será quando todos os jogadores morrerem meu aqui não pode mais voltar sim tá maluco rapaz eu pego agora eu não vou matar o cara lá os cara por aí viu até tirar costa mano é que é público lá na porta por cara a gente deu uma leve bugadinha la Mas ele é suave Vem descendo bolado com o carro Aí você pula do carro e o carro vai entrar aqui dentro Entendeu? Aí eles vão ter que avançar se eles quiserem ver Ou nós vamos entrar que não vai ter cover Eles não avançam não, velho Então, mas ó Vem com o carro lá de cima, certo? Pode entrar de carro, a gente entra Não vai jogar o carro Tipo um cover pra nós, entendeu? Pra nós decidir tomar Alguém vem e pula com o carro Pra não morrer Cadê? Dá o carro aí que eu jogo o carro lá embaixo Alguém tem que dar o carro Não tem jeito Não tem jeito, né? Cadê? Dá o carro aí que eu jogo lá embaixo Aí acho que dá certo Pra assim não, né? Tá, tá, tá liberado Estratégia, velho? Vou fazer minhas coisas Arruma um carro aí que eu vou fazer a boa pra nós Alguém tem um carro aí? Solta na minha mão aí Tá lá embaixo já, tudo ferrado A boca morreu e deixou o carro dele ali, velho Aí, cinco minutos Bora Bora, vamos levantar a mãozinha pro alto Como assim? Obrigado Vai ser tipo, vai ser mais arma, mais emissão de premium Mais colete Vai aumentar? É O meu tá lá dentro já É porque eu não tenho pistola Senão eu matava todo mundo Se chegava lá Carra aí pra eu fazer o cover pra nós descer, pô É, amigo Vamos fazer o carro aí Parce, eu aguento É que nem tava falando, cara Não pode entrar lá com o carro Mas se ele tá tendo de relar, parce Pra tirar os carros aí Não, mano Sabe o que eu vou fazer? Eu vou jogar o carro, entendeu? Não vai ter cover pra descer, entendeu? Eles vão estourar o carro É isso que é boa Tem que jogar um carro atrás do outro, pô Olha lá Olha lá, ó Se jogar um um pouquinho mais pra esquerda Depois desse 15, ela já tem um cover Entendeu? O que? E não precisa a pessoa descer A pessoa dropa do carro Vindo aquele lado de cima A voz cortou Entendeu? Direto Joga um carro atrás do outro Lá embaixo Lá Porque é impossível descer Se nós descer, nós perde O negócio é fazer isso com o carro Se o carro quiser ganhar, né? Alguma família Vê se você me entende, Ariel Ai, formiga Eita Meu Deus Quase, vai Tá louco, cara Ah, você não vai fazer isso, não, né? O foda é que eles não falam o critério Que é pra ganhar o prêmio, né? É só tem que entrar, mano Tem que matar eles Tá, mas deve ser a fac, pô E aí, quem vai saber quem matou quem lá Pra nós ganhar Ué, dá pra saber, né? Dá pra saber Mas é que quem matar ganha Deve ser a fac, pô Não, pô Mas aí tá errado O cara tá tudo no pico Tem como jogar os carros lá embaixo, não? Não, não pode usar carro Não pode, não pode Ó, não precisa nem o cara chegar lá embaixo, velho A gente só chega... Na metade a jantar levantou-se ali Eu tava com saudade, eu tô, velho Ah, qual foi, velho? Ah, o porta-mala da URSS é blindada Não pode, de carro O porta-mala da URSS é blindada? Não pode, não pode O porta-mala da URSS é blindada, vocês não sabiam, não? Não, mas não pode Mas não pode usar Agora bater, pode Bater, pode, velho Vai, vai nessa porra Então desce retão, desce retão com ela aí Desce retão Pode atropelar, mano Lógico que pode usar Ó, ó, ó Morreu, já morreu Morreu É blindado Comod não morre? Vai lá, vai lá, vai lá Não, eu não vou entrar Eu vou jogar o carro Eu vou jogar o carro Dá licença aí Pô, pessoal, sai da frente Por gentileza que ele vai jogar o carro aí Dá uma licença aí Que ele vai jogar o carro aí Dmitry Oi Pensa na Tati, vai lá Pô, morreu Entrar lá é pra morrer Mano, não precisa nem chegar na metade da rampa Nem descer a rampa toda Na metade o cara já tá levando palo, velho Ó Eu tomei tiro na perna Foi metade da minha vontade de viver Vixi, olá Oxi, caralho, meu Deus Os caras só tá dificultando, viado Tá vivo, tá vivo, tá vivo Relaxa Tá vivo Não, mano, isso aí eu acho que é melhor ainda, tá? Porque senão você vai descer ali no aberto Deixa ele explodir os carros, deixa ele explodir os carros, então Deixa ele explodir Primeiro Tem que jogar mais carros lá, tá ligado? Pra explodir tudo de uma vez Ó, quer ver o cara Quer ver Joga mais carros lá, mano Pega esses carros aí, ó Que vocês tem aí Ele vai explodir os carros, fica só vendo O neguinho morrer ali, ó Disfarçando, vai morrer Ué, quem é que tá te passando ali? O da direita ali, ó O belga Daqui eu mato ele, quer ver? Rondola Aí tão fugido Aí, ó Prender, rapaz Prender, rapaz Tá morrendo, já voltou com as falas Ó, nós podia, nós podia pelo menos ir pra Tak9 E de Tak9, né? Eu podia pelo menos ir pra Tak9 virar Ele falou pistola, ele não falou que era 5 Tak9 é pistola, rapaz Lógico que não, o Tak9 nem é subi Prouxo, seu frouxo Ruxa lá, seu frouxo Então pula lá, pãozão Pula lá É doido, mano Isso aqui é... Oxi Faz não, mano Tá louco? Não vai lá então Eu nem arma tem Ele falou pistola, velho Não sei, velho Ih, caralho Então vai lá, pô Tô aqui na cidade Meu carro já tá lá Tudo regaçado Tô com um monte de carro Espera eles explodirem o carro Pra gente pegar a cor, velho É isso aí Joga todos, joga todos Joga todos Tem que jogar todos Senão não vai Cadê? Não, não, não Se foi tu que tava deitado ali Fui eu Mas eu botei passar aqui Aí tu quitou Não, não É doido Isso aqui não tem como não, rapaziada O pessoal tá lá embaixo Com um monte de arma Forte Eita Que isso, cara Olha lá ele Tá maluco, rapaz O cara de terra Tropeleou todo Aí ele Meu colete todinho Essa merda Joga lá, cara Nem saber Mano, esse Os caras das FAQ Não tem como Quase que não foi Calma aí Deixa eu tentar Deixa eu tentar Deixa eu tentar Posso sentar? Pode tentar jogar o carro lá dentro? Eita, eita Tá botando a cara Tá botando a cara Botando a cara Botar tiro, meu Cala, cearenha Se chama o 70 Na direita Na direita Ele botou a cara, velho Ele ficou agachado Caralho Acho que ele tá cansando Ele tá ganhando a cara, velho Tá vendo? Mano, que missãozinha Mal feita, velho Corelho Tu não vai vir, não Tem como entrar lá, não Não, pô Não tem como entrar lá, não Esse é roubadão Olha lá, como que entra Matei ou Ué, tu morreu como, viado? Os caras falaram que matou um Os caras falaram que matou um Agora vocês tem que ir, mano Tem que ir, vixi Tem como ir, não Tem como ir, não Tem como ir, não, mano Tá louco Joga o JTR lá embaixo Viado, ninguém conseguiu entrar Um deles colocou a cara Calma aí Tem que jogar carro Calma aí, calma aí Deixa eu jogar esse carro lá Deixa eu jogar esse carro lá Calma aí Eles disseram que não podia entrar de carro É, só jogar lá Tem, tem Ai, morri Cadê o carro? Rapaziada, tô fingindo que tô morto aqui Agora, como que eu saio daqui? Tô com vocês, pode Ele só morreu Vloga ele Fala a boca Falando de uma família de imune, ok Mas a família de imune acaba também Dele não acaba não Ai, vai morrer aquele aí também Os caras, não tem Eles estão atrás de uma Que tem lá embaixo Só tá a cabecinha deles, tá? Ai, mano, volta não, caralho Como é que é? Ai, doigão Ai Tem como trocar tiro com eles não, mano Eles estão lá embaixo Tipo do Do um broquinho, tá ligado? Eles estão bugando o Pixel, pô Eles estão bugando o Pixel Não tem como não Liga pro Torresmo Liga pro Torresmo Tem como não Aqui é à toa Ei, o Talibã afrouxou Talibã correu Joga um carro nos meus peitos Se você não puxa, bota todo mundo lá Ué, joga lá então Vai lá dentro Só não pode atropelar Aí tá lá dentro, pode Não, vou atropelar todo mundo que tá lá dentro Joga um carro nos meus peitos O negócio é dar sequestro em alguém e colocar no porta-mada do carro Pou Só dar sequestro É check-9, velho É sub-tech-9 Tem que ter alguém no carro Tem que ter alguém fora do carro, na verdade Será que o cara não pode dar não, barra sequestro? É, eu nunca testei isso, hein Mas só que aí tem que estar algemado, né, mano? Então que o cara vai sair de lá? Ah, o cara vai ser algemado, na real É, ó Mas tá algemado, nós sobe É, ó Tá algemado O cara algemado vai ficar Ei, joga granada lá, rapaz Tem granada, não? Vou pegar minha RPG aqui, mano Vou esperar tudo no mundo Pô, Tião, vamo lá, DP, mano DP? Pega o camburão lá Pega o... Eita Nossa, isso aí Explodiu a outra agora Vem entrar lá agora, fodeu Eu sou curioso Se cada um fosse com um carro ali Aparecer aquela cena lá Um monte de mapa de carro E as polícia chegando Nossa, ia ser doideira Tô apagando os carros, mano Ah, viado Eita de leite Não tem como entrar não, mano Me dá um carro, irmão É pra ganhar esses troços Tiraram, limparam Chuta ela Entra pra lá Entra, não entra, não entra Entra, não entra Entra tirando, vai, vai Vai logo, vai logo Vem aqui, vem aqui Vem aqui, pega Eita porra Eita porra Olha isso, vai ficar até de minigun, cara Isso é louco Caramba Mano, é entrar direto no elevador E não sem carro e não sem moto, velho Deixa de ser retardado, cara Vamos pegar todo mundo moto aí Vamos pegar todo mundo moto aí Vamos pegar moto 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 Meu Deus Não vai dar bom não isso aí, né Mano, o Thiago colocou sem carro Vai logo, vai logo Para e caminhão, caminhão Todo mundo está no caminhão Todo mundo está no caminhão Sem caminhão, pega caminhão Cadê o Luiz nessas horas? O que é caminhão, eu vou te rela, ele Empresta a moto, empresta a moto, pega Bora, sobe aqui, sobe aqui Você vai entrar? Bora, sobe aqui, cara Não, eu vou, bosta Vai, vai, vai Que vai ser o coraçãozinho Vai, vai, vai 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 Bora, bora Bora, bora Vai, vai Vai, vai Vai, vai Aí é só o turismo que ela dá Mão tinha tapu Ah, vai tomar no tudinho Você é aí, ó Você já agita só e para no caminho Quem não vai Eu não sei como é lá dentro, velho Eu não sei se dá pra pegar Calma aí, calma aí, prepara aí, no já vai todo mundo, se for pra te falar, vai todo mundo moto, as moto vai de primeira, oh vamos fazer esquema, as moto desce e depois nós vai junto mano, escuta aqui, escuta aqui, escuta aqui, escuta aqui, na hora que entrar tem que ir pra esquerda, na hora que entrar tem que ir pra esquerda pra ir lá pro fundo, lá no fundo, pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda, é pra esquerda, cara, tem gente deles ou da gente? Eu vou lembrar aqui, que se fuda, eu já morri lá dentro mano, tem um na direita, um na esquerda e outra, tá, eles tão dando god, já morreu duas vezes, os caras da ordem, eles tão dando god, é, então não pode, é, os caras tão dando mod, tem que entrar todo mundo de uma vez, rapaziada, pensa aí, tem que entrar um monte de moto, os caras não vão acertar todo mundo, ei, primeiro, entra nos carros, só pra fazer tudo, ó, já entraram de moto e não deu nada, eles não falaram que não podia moto, então, vai, 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 não, vai, Vai lá Lobinho, vai lá Lobinho, faz a boa Lobinho, faz a boa Lobinho, vai, 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 calma aí, prepara pra todo mundo ele tá junto, depois que a moto... Ah, sem veículo, sem veículo, sem veículo Não, mas é É fácil Ah, os caras tão ouvindo, mas é, pode ganhar essa porra Bora na arena Lobão, bora na arena Vem aí Lobinho, vem Lobinho Bora trembalar todo mundo Você que não vai todo mundo, pô Sempre vai ficar pra trás Cê é tudo, que é evento louco que eu tô ficando empirulhado já aqui O Bruce aqui falou que ninguém morreu Você aparece 60 G3, viado, agora Entra, 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 entra Entra, 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 entra Vai sair um jogador, vai sair um jogador Cês não vão fazer isso Vai, é um caminhão, vai, é um caminhão, vai, é um caminhão lá Vai tu e vai entrar entra hora vai vai chico vai chico vou te embalar aqui ó dá um e cuidar dois aí não tem gente não tem que abrir essa bola cadê o lelo aqui no caminhão fecha fecha e aí vai boa boa agora não fica parando não pô tem um cara na solta aí velho que ela adianta tem que ir de frente tem que ir de frente senão não vai tem que ir de frente frente eu vou morrer lá dentro da garagem se chegar pelo menos aqui na metade eu já comecei a levar tudo no pé sem ver entra só pela metade tem que ser de frente que entra os três ativos nos caras tem que entrar eu não tenho arma tem que falar para ele que a caminhonete de 12 lugar passa não sei mas tipo que a gente vai entrar nem não conseguiu não foram para o maracá o fórum é que esse que tá aqui fora que eu quero almoçar acho que tem gente lá acho que tem gente lá atrás lá lá atrás lá lá de fora não acho que já tentou meu eu acho que tem gente lá lá de fora acho que tem gente lá lá de fora lá no fundo calma aí calma aí espera geral já precisa colar aqui mano espera geral colar eu acho que tem um mochila aí Lela CPX mochila sem mochila sem fora tem um o rapaz mocha foi 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 vai 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 tá para öylecar tá entrando tudo aí então bora de moto bora de bota vai bó vai vaiair de bota e esse do meio de recatação de bota de bota O que que eu vim fazer aqui, rapaz? Descer todo mundo, nós mata. Magulha que vocês que tava na maioria aí, mano, tá querendo descer de um por um, tá indo um por um, tá ligado? Ó, já foi mais dois do seu lá. Foda. Agora que tá a menos, nem adianta mais, mano. Só os dois que tá lá dentro. Mas é só dois, pô. É só dois, mano. Dá um energético que eu abro caminho pra vocês, vamos. Aí, tá lá fora, lá fora. Tem um fora. Tem um fora. Aqui, você tem arma? É só atirar. Se tira, você tá aí de onde? Mas todo mundo, toda a família que tá participando vai ganhar no G3? Se você descer a rampa ali agora, você ganha 10 G3. Nem que matar o doce tá lá. Eu confio. Descer a rampa, é cerrado, pra eu ficar vivo. Oi? Descer a rampa, que bom, pra eu ficar vivo. Aí, tá ficando pouca gente, mano, tá foda. Pra deixar vocês juntos, não vai dar certo. Pô, rapaz. Vai dar com essa moto. Tá geral, se nós juntar todo mundo, não vai, não, mano. É, rapaziada. Pelo jeito, ali é tipo porrada e bomba. Tira o porrada e bomba. Rapaziada, vamos fazer o seguinte. Pra esse vídeo não ficar muito grande, eu vou parar esse vídeo por aqui. Vocês acompanham o próximo vídeo pra ver o que aconteceu no próximo vídeo. Fechou o rapa canal? Deixe seu like. Manda pra aquele amigo seu que curte um RPzinho, fechou? Valeu, é nóis. Música Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho